Vamos à bronca da comunidade, a vez e a voz do povo aqui na TV do Sergipanos. Olha, buracos na avenida Heráclito Hollenberg estão causando transtornos para os moradores. A repórter Vitória Costa está por lá, ela tem mais informações, vai trazer agora ao vivo aqui no Balanço Geral qual é a bronca da comunidade Vitória, avenida Heráclito Hollenberg, bairro São Conrado. Oi Fábio, bom dia mais uma vez, bom dia também para você que está chegando agora no Balanço Geral. Olha só, esses buracos eles são mais precisamente na Travessa 9, ela dá acesso à avenida José Carlos Silva que é aqui uma das principais do bairro São Conrado. Essa parte aqui fica no conjunto Orlando Dantas, já dá para perceber aqui esses buracos, eles atrapalham muito os veículos. Todo veículo que passa aqui precisa desviar, seja moto, seja carro. E a grande preocupação de moradores, motoristas, motociclistas, pessoas que trabalham por aqui também é que esses buracos eles tomem conta e aí fica mais difícil passar. Vocês viram agora essa bicicleta desviando. Quando é um carro, que é um veículo maior, é ainda mais complicado. E quem percebeu, quem notou todo esse problema foi o Tiago, o Tiago Geraldo. Ele não é morador exatamente dessa rua, mas o pai dele tem uma borracharia, tem um estabelecimento aqui na frente. E Tiago, bom dia. Quando você chegou aqui para ver seu pai, você não está aqui todos os dias, você já viu logo... Olha, um carro grande já é meio difícil de passar, a gente acabou de ver agora. E quando o senhor esteve aqui, já chegou, ouviu esses buracos, perguntou, está desde quando esse buraco? Aí eu cheguei aqui na loja e perguntei ao meu primo, ao meu irmão. Aí disse, rapaz, está aí desde o ano que está esse buraco. Eu disse, e ninguém não tomou providência? Ele disse, não, eu disse, então vou ter que tomar providência. Porque a gente para o carro do cliente aqui, bateu no fundo e aí ficou um prejuízo para a gente. A gente teve que pagar o prejuízo do carro do cliente. E aí o cliente já não volta mais. Aí a gente pede cliente por causa de um buraco. O senhor então resolveu dar a voz a essas pessoas, porque o problema estava aí, mas ninguém tinha ido em busca. Aí ninguém não estava aí, né? Aí vinha, aí nada. Aí quando eu cheguei, eu tive que resolver na loja. Olha o buraco aí. Como aqui, como na Avenida, que tem um buraco também, né? Aí o prejuízo fica para quê? Fica para a gente. Nos informaram que esse problema, ele compete à empresa municipal de obras e urbanização, que é a EMURB. E vocês já chegaram a procurar esse órgão? Porque liga direto, ele disse que vai mandar vir e nunca vem. Liga mesmo que nada. Só, a gente só faz gastar telefone. Porque ele disse que vem e nunca vem. Já tem muito tempo que vocês estão ligando? Já, já. Já tem muito tempo. Incrível, desde o dia que eu cheguei aqui, que eu vi o buraco, eu liguei para lá. Ele disse, rapaz, a gente já mandou, mas o carro não sabe onde é o buraco. Eu digo, é do lado da borracharia. Da borracharia do Negão, que é a loja do meu pai. Aí a gente liga mesmo que nada para eles. Só faz gastar telefone. Agora, choveu durante a madrugada. Nesse momento, está sol. Mas aqui, quando chove, piora. Chove aí, alaga tudo. Alaga a rua toda. O carro nenhum não passa. Passa, mas tem que desviar. Pronto. E outra coisa, né? Tem pequenos buracos ali. Vocês temem que eles cresçam? Porque eles começam pequenos e vão aumentando. O buraco já começa desde amanhã pequeno. Daqui a pouco, já está maior o buraco. Aí não tem como a gente encostar um carro aqui. Nem o carro da gente mesmo, a gente encoste aqui. Botar ali embaixo do pé de árvore. Porque já é por causa disso mesmo. Já para não ter acidente. Pois é, então vocês pedem uma solução, né? O quanto antes, antes que esse problema se torne ainda maior. Já é grande, mas pode crescer mais ainda. É, tanto que a calçada da vidinha já está cedendo já. E a gente quer um, o que é uma solução. A gente quer uma solução para ver o que é que pode fazer. Pois é, Tiago. A gente também espera por essa solução. Vocês podem ver agora esses buracos. Pode até não parecer grande, mas quando passa um carro ele precisa desviar. Agora mesmo tem um carro passando, vou até sair aqui do meio. Porque não tem como ele ir pela lateral. Alguns maiores até conseguem. Mas carros menores, motocicletas, pode de repente até gerar um acidente. Como o que aconteceu com um carro de um cliente do pai, do Tiago. Então é isso. A gente espera que algo seja feito. Antes que essa situação piore, Fábio. E venha causar mais acidentes. Ok, Vitória. Travessa 9, que dá acesso aí a José Carlos Silva. A gente vê as imagens. Teve um condutor que passou. E quando ele caiu no buraco, ele fez assim, Vitória. Com o dedo e o polegar para baixo. Para mostrar que a situação está ruim. Aliás, eu acredito, acho que foi terça-feira à noite, aqui no Jornal do Estado. O nosso Gilvan Fontes mostrou uma reportagem mostrando a buraqueira na cidade de Aracaju. Então vamos repetir aqui. Travessa 9. Aí já é Orlando Dantas. Acesso a José Carlos Silva. Anderson, mostra mais uma vez os buracos aqui. Mostra aí, Anderson, os buracos. Atenção, Emurbe. Atenção, Prefeitura de Aracaju. Travessa 9. Travessa 9. Já no Orlando Dantas. Acesso à Avenida José Carlos Silva. Esse é o famoso buraco que esbagaça pneu, né? A buraqueira na cidade de Aracaju. Vitória, eu estou ansioso. Estou ansioso porque você hoje vai acompanhar um fato inédito. Aí vem de Travessa 9, chegando aí na José Carlos Silva. Atravessa 9. Está em São Conrado. São Conrado, Orlando Dantas, né? É uma transição. Agora, Vitória, eu estou ansioso porque hoje você vai presenciar, documentar e mostrar ao povo algo inédito. A reunião que vai colocar em público o edital da licitação do transporte coletivo. Estamos todos ansiosos para ver se essa criança, de fato, vai nascer. Aguardo, então, você me chamar daqui a pouquinho de lá. Obrigado, Vitória. Obrigado, Anderson, a nossa equipe. Obrigado, Cláudio. A equipe do Balanço Geral mostrando os problemas da comunidade e cobrando soluções.